A Procuradoria Especial da Mulher apresentou, durante reunião virtual, o relatório trimestral das atividades realizadas. A procuradora Carlinda Tinoco, do Partido Republicanos, resumiu o teor do documento. Nós assistimos a seis mulheres em várias diretrizes, violência doméstica, violência doméstica parental, assédio no trabalho, violência social, saúde, violência doméstica e perseguição. E também fomos visitar, no devido hospital, uma vítima, que foi muito também relevante nesse momento e poder, de alguma forma, acolher as suas necessidades. Também estivemos nas atividades realizadas no segundo encontro nacional das procuradorias, com a deputada Tereza Neuma, que foi muito relevante também próprio para a procuradoria, porque está vindo algumas novidades e nós aqui também do município temos que estar a par para que assim a gente venha acompanhar o trabalho também estadual. E aí, claro, foi se falado vários temas de debates internos, também de estrutura social, do estatuto social, na verdade, mais mulheres na política e tantas outras falas que tiveram as deputadas e também procuradoras de todo o Brasil. Também tivemos o dia da comemoração, que isso foi muito importante aqui na cidade de Guarulhos, através da subsecretaria da mulher, com a Verinha Souza, que foi o dia internacional da mulher, mulheres empreendem, mulheres transformam. E na ocasião também foi enaltecido o papel da mulher na sociedade. Também falou-se de uma verba muito importante, através da deputada federal Maria Roças, que trouxe para a cidade, onde vai ter cursos para ajudar mais de 400 mulheres. Então, assim, em síntese, também entregamos os cartazes da Procuradoria Especial da Mulher em vários órgãos e redes da cidade, como a OAB, SSP, FIG, UNG, DDM, Nucrais, Nucreas, na ONG, Núcleo Batuíra, também nas BRAD, na Patrulha Maria da Penha, na Secretaria de Direitos Humanos, ou seja, todo o material que nós temos aqui na Procuradoria, estamos correndo na cidade para que assim possamos alcançar mais mulheres e que essas mulheres também possam denunciar aqui na Procuradoria contra a Violência Doméstica. E também fomos visitar as Salas Milás, que já está na cidade, em algumas DDMs, onde também, agora, até o final de março, segundo o seccional Dr. Severo, será implementado já esse trabalho na prática, que é ajudar as mulheres a denunciarem através das delegacias da mulher. Finalizando os trabalhos do mês de março, as representantes da Procuradoria ainda devem visitar o Núcleo Batuíra, que é um núcleo de proteção à família localizado na região de Cumbica. Núcleo Batuíra Núcleo Batuíra